Muitas pessoas, as coisas dão errado na vida dela, porque elas não estão ouvindo a voz de Deus, não tem direcionamento profético, cai em qualquer conversa, sai de uma igreja, vai para outra igreja, sai do relacionamento, entra em outro relacionamento, cai em golpe, perde dinheiro, começa o emprego, sai do emprego, vai para um lado, vai para o outro, perdido, fica parecendo ping-pong na mão do diabo. Crente, parece uma azeitona em boca de banguela, cachorro em dia de mudança, perdidinho, não sabe para onde vai, não sabe para onde vem, não sabe nada, porquê? Porque não tem o direcionamento do Espírito Santo. Vamos lá então, quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8, versículo 4. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola, um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava alguma, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram, e outra sobre pedra, e nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram, e outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, assento por um, dizendo ele, estas coisas clamavam, quem tem ouvidos para ouvir? E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, que parábola é esta? Muito importante, versículo 10, e ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Diga comigo, com a mão levantada assim, Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração, e meu espírito, para receber a sua palavra, e ser transformado por ela, em nome de Jesus, amém. Eu quero colocar desse lado desse quadro, algumas coisas que Deus quer fazer na sua vida, amém? Deus quer te dar uma vida, em abundância, quantos podem dar a glória a Deus? Uau, eu creio que Deus quer te dar uma vida em abundância, eu creio que Deus quer, não somente te dar promessas, eu creio que Ele quer te dar promessas, cumpridas, Deus quer cumprir promessas na sua vida, você crê nisso? Eu tenho certeza que Deus, Ele quer te dar dons poderosos, sobrenaturais, quantos recebem todas essas coisas? Eu tenho certeza que Deus quer te dar milagres, olha isso aqui, financeiros, vai recebendo aí irmão, uma família abençoada, eu acho que não tem uma coisa mais linda, do que ver uma família abençoada, eu acho que não tem coisa mais preciosa, vale mais do que ouro, do que qualquer tesouro, é quando você vê, uma família que chega ali, desce do carro, os pais, os filhos, bem vestidos, cheirosos, arrumados, sabe? Com aquela música no coração, alegrei-me quando me disseram, vamos a casa do Senhor, e o marido ama a esposa, e a esposa ama o marido, e as crianças respeitam a honra, a palavra de Deus, vem para o culto cantando louvores, isso não é maravilhoso? É o que Deus quer fazer na sua vida, é o que Deus vai te dar, em nome de Jesus, Deus quer te dar uma família abençoada, uma família que honra a Deus, Deus quer te dar, olha tudo que Deus quer fazer por você irmão, quem quer receber tudo isso? Aleluia, Deus quer te dar, olha essa palavra, prosperidade em tudo, diga comigo, prosperidade em tudo, pastor isso está na Bíblia, lógico que está, amado, olha o que o João escreveu, amado, desejo que sejas prosperado em tudo, assim como prospera a tua alma, então isso é um versículo da Bíblia, amado, eu desejo que prosperes em tudo, assim como prospera a tua alma, agora, eu quero colocar mais uma coisa aqui, imagine você ter uma fé incrível, diga comigo, fé incrível, imagina você ter uma fé, que quando alguém da sua família diz para você assim, ai você não sabe, eu fui no médico, e eu descobri que eu estou com câncer, aí você levanta o dedo e diz assim, em nome de Jesus, esse câncer seca agora, seja curado em nome de Jesus, e a pessoa da tua família é curada, você já imaginou você ter uma fé tão incrível, tão incrível, que quando você vai querer fazer a sua empresa crescer, a tua empresa prosperar, e você vai alugar um novo lugar, que é cinco vezes mais caro, mas cinco vezes maior, você vai multiplicar a tua empresa, e todo mundo diz para você, isso é uma loucura, ai você pega aquele contrato pela fé, falando em línguas e assina, e Deus olha do céu e diz, não, esse cara é cheio de fé, eu vou honrar ele, quem gostaria de ter uma fé incrível? Uma fé extraordinária, uma fé que move montanhas, a Bíblia diz que em Deus faremos, uau, proezas, você imagina você fazer, em Deus, proezas, agora deixa eu te explicar esse negócio de fazer proezas, sabe irmãos, daqui a cem anos, a maioria de nós, não estaremos aqui mais, se você já é adolescente, adulto, nenhum de nós estaremos aqui, mas existem pessoas que deixaram um legado nessa terra, já passaram anos, já passaram, sabe, nós estudamos aqui na Exos e School, os alunos que moram aqui, sobre os generais de Deus, e nós vemos o legado que esses homens de Deus deixaram, está vivo, até hoje as suas mensagens estão vivas, até hoje as suas pregações estão vivas, até hoje as suas histórias estão nos inspirando, Deus não quer que você morra sem deixar um legado, eu vou falar uma coisa muito tremenda aqui para você, você quer saber porquê você e eu hoje, estamos sentados aqui hoje, cheios do Espírito Santo, você quer saber porquê aqui acontecem milagres, você quer saber porquê a gente fala em línguas, sabe porquê que os nossos cultos são avivados? Por causa de dois homens, pastor, como assim por causa de dois homens? Nós conhecemos na rua Azusa o avivamento da Azusa Street, lá em Los Angeles, eu estive lá, não tem nada para ver lá, só está uma plaquinha escrita Azusa Street, mas eu estive lá, vendo a história, e ali nós conhecemos, quem já leu, quem já estudou, quem já viu no YouTube, no Instagram, alguma história, ou ouviu falar da Azusa Street foi ali onde começou um movimento verdadeiro, pentecostal, onde as pessoas começaram a buscar o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, eles eram batizados com o Espírito Santo, com evidência em línguas, e aquele fogo que começou na Azusa Street começou a se espalhar, o primeiro lugar que se espalhou aquele fogo foi para Chicago, ele e nós, e ali em Chicago, aquele movimento que ele não tinha forma, as pessoas iam lá, ficavam o dia inteiro orando, falando línguas, profetizando, não tinha forma, lá em Chicago ele tomou forma, ali então se começaram verdadeiros homens, a colocar doutrina, a colocar ordem, a se estruturar, para poder enviar missionários, e ali nasceu a Assembleia de Deus, em Chicago, a primeira igreja pentecostal da história, e ali, ali em Chicago, dois homens, que ficaram sabendo do que estava acontecendo, que eles eram da Suécia, foram até Chicago, foram batizados com o Espírito Santo, receberam aquele avivamento, e eles ouviram a voz do Senhor, que disse assim, vocês dois vão para o Brasil, dois jovens, dois homens que não falavam português, dois homens que simplesmente, estavam cheios do Espírito Santo, e ouviram a voz de Deus, aceitaram o chamado de Deus, e não havia nenhum pentecostal no Brasil, ninguém que falasse línguas, ninguém que operasse milagres, e eles vieram para cá, trouxeram a chama, o fogo, e hoje, todo pentecostal do Brasil, precisa agradecer a Deus, por causa daqueles dois missionários. Vamos aplaudir o Senhor? Eu profetizo, levanta a mão, profetizo que da família do reino, sairão pessoas que vão transformar nações, que vão transformar cidades, pessoas simples, mas só porque está cheia do Espírito Santo, nações mudarão por sua causa, e cidades mudarão por sua causa, eu creio em nome de Jesus, que estados inteiros mudarão por sua casa, milhares serão abençoados por sua causa, em Deus você fará proezas. Mais um aplauso, se você crê. Quem gostaria de ter todas essas coisas? Eu gostaria que você tivesse todas essas coisas. Vida em abundância, promessas cumpridas, dons espirituais, você imagina você ter, nos dons espirituais, imagina você ter, olha isso aqui, direcionamento de Deus. Sabe irmãos, eu vejo muita gente, que o que ela não tem, entre muitas coisas, é não ter direcionamento. Ai pastor, o que eu faço da minha vida? Eu vou por aqui, eu vou por ali, e elas são enganadas, e elas perdem o tempo, e passa um ano, e passa dois anos, passa cinco anos, a vida dela fica andando em círculo, ela não vai para frente, nada avança na vida dela, simplesmente porque ela não tem o direcionamento. Agora imagina se você tem direcionamento de Deus, está ouvindo a voz de Deus, e Deus está te dizendo, vai por aqui, e tudo começa a dar certo, não feche o negócio com esse, e você não cai em golpe. Imagina se tudo que você fizesse, desse certo. Pastor, isso é possível? É possível. Muitas pessoas, as coisas dão errado na vida dela, porque elas não estão ouvindo a voz de Deus, não tem direcionamento profético. Cai em qualquer conversa, sai de uma igreja, vai para outra igreja, sai do relacionamento, entra em outro relacionamento, cai em golpe, perde dinheiro, começa o emprego, sai do emprego, vai para um lado, vai para o outro, perdido, fica parecendo pingue-pongue na mão do diabo. Crente? Parece uma azeitona em boca de banguela. Cachorro em dia de mudança. Perdidinho, não sabe para onde vai, não sabe para onde vem, não sabe nada. Por quê? Porque não tem o direcionamento do Espírito Santo. Imagina Deus, te dá, onde que eu vou colocar aqui? Vou colocar aqui. Ideias. do céu. Pastor, ideias do céu? Imagina, você tem ideias do céu. Download. Imagina, você está lá, sentado na frente do teu computador, trabalhando na tua empresa, e aí você está lá, só orando em línguas. e o Espírito Santo vem com uma ideia, que te dá milhões de reais. Quatro pessoas acreditam nisso. Uma ideia que te gere milhões de reais. Passou isso, é possível? É possível. Lá em Los Angeles, nessa mesma viagem que eu fui na Azul Street, eu conheci um homem milionário, jovem, tinha 20 e poucos, quase 30 anos. E eu falei, como é que você ficou milionário? Ele falou, eu pedi para Deus uma ideia, porque eu queria ser pilar financeiro na casa de Deus. Ele falou, pastor, eu fui dormir à noite, tive um sonho, sonhei com um brinquedo, acordei de manhã, desenhei o brinquedo, fui para a China, perguntei se os chineses podiam fabricar para mim, fabricaram para mim, e agora eu vendo milhões dos meus brinquedos pelo mundo. Uma ideia do céu! Deus quer te dar vida em abundância, Deus quer te dar saúde em abundância, Deus quer te dar uma família abençoada, Deus quer cumprir promessas na sua vida, Deus quer que você deixe um legado na terra, Deus quer que através de ti, milhões de famílias sejam abençoadas, Deus quer que o teu nome esteja escrito em livros, que você tenha discernimento, direcionamento, tem pessoas que a vida dela fica andando em ciclos, não prospera, nada, no ministério não prospera, no dinheiro não prospera, no casamento não prospera, no amor não prospera, nada prospera, muito triste, Deus querendo te dar todas essas coisas, sabe por que eu fiz essa linha aqui? porque tudo que eu acabei de colocar aqui, só recebem os discípulos, diga tudo isso, é para discípulo, e sabe quais dois tipos de pessoas nós temos aqui no culto agora, talvez sentado do seu lado, e aqui nesse texto, discípulos e multidão, pastor então, por que eu não estou vivendo as promessas cumpridas? Por que eu não estou vivendo a vida em abundância? Por que eu não estou vivendo uma prosperidade em todas as áreas da minha vida? Por que eu não estou tendo uma fé incrível, que conquista as extraordinárias, onde eu faço proezas? Por que os dons não estão fluindo na minha vida? Porque tudo que eu acabei de colocar nesse quadro, não é para qualquer um, é só para discípulos, os discípulos, eles vivem, debaixo da glória de Deus, três aleluia, que agora a coisa, alguém já começou a ficar sincerado, e agora eu sou o quê? Eu vou repetir, os discípulos vivem debaixo da glória, os discípulos experimentam a glória de Deus, pastor, mas e a multidão? A multidão não está debaixo da glória, a multidão está embaixo da misericórdia, pastor, o que é misericórdia? Misericórdia tem duas palavras, miséria e córdia, ou seja, ser cordial com a miséria do outro, o que é misericórdia? Quando você vê a miséria do outro, e você é cordial, você vê a miséria do outro, e você se compadece, ou seja, a multidão não vive na glória, a multidão vive na misericórdia, Deus olha para a multidão, e Ele fala, coitado desse desgraçado, ô tadinho, quando eu digo desgraçado é a palavra literal, aquele que não tem graça, aquele que caiu da graça, aquele que está vivendo uma vida totalmente destruída, você quer viver na glória ou na misericórdia? olha o texto, nós vamos ver aqui agora, verso 4 de novo, Lucas 8, versículo 4, e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com Ele, disse por parábola, então nessa história tem dois tipos de pessoas, estava a multidão, e estavam os, aí olha o que Jesus disse, lá no versículo 9 e 10, e os seus discípulos interrogaram dizendo, que parábola é essa? por que o senhor está falando em parábolas? aí Jesus respondeu, e Ele disse, a voz, diga comigo discípulos, então Jesus aqui, Ele coloca a risca aqui, a voz, aí Jesus faz uma diferença aqui, a voz, vos é dado conhecer, os mistérios, os segredos do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não, quem gostaria de conhecer, os segredos do reino de Deus? Uau, quem aqui alguma vez, escutou o pastor pregar, e o pastor pregou uma coisa, que você falou assim, uau, tua cabeça fez assim, que mistério, quem revelou, uau, quem revelou, quem já teve essa sensação, escutando a pregação? é porque esse homem de Deus, não é multidão, ele é discípulo, e Deus revela os seus mistérios, para os seus discípulos, você já teve assim, já olhou assim, e falou, uau, como que essa pessoa, teve uma ideia tão brilhante, uma sabedoria, tão incrível, porque a ele, lhe foi concedido, ser revelado, os mistérios, do reino de Deus, alguns pastores, chegam aqui, na família do reino, e olham, e veem isso tudo, as pessoas lá em cima, e tudo lotado, em seis anos, e falam, pastor, mas como que você fez isso? eu digo, eu tenho alguns segredos, mas a multidão, ele não revela os segredos, a voz é dado, conhecer os mistérios, do reino de Deus, mas aos outros, a multidão, por parábolas, preste atenção, porque Jesus falava em parábolas? para que eles não entendessem, um dia escutei um pastor, falando assim, sabe porquê que Jesus, ensinava parábolas? para as pessoas entenderem melhor, eu quero, Jesus acabou de dizer, eu falo em parábola, para que eles, não vejam, e não entendam, mas porquê que Jesus, não queria que eles vissem, e não entendessem? porque Jesus, não dá pérolas aos porcos, Jesus, não quer que entenda, nem veja, aqueles que não querem, nem ver, nem querem entender, Jesus, não revelava, os segredos do reino, para aqueles homens, e mulheres, e multidão, que estavam ali, porque eles, não estavam ali, porque queriam, conhecer os mistérios, as pessoas, a multidão, ela vai no culto, ela não está, nem aí, para o mistério, ela não está, nem aí, para a revelação, ela não está, nem aí, para a correção, ela não está, nem aí, para entender, o coração de Deus, então, porquê que eles, estavam lá, porquê que a multidão, seguia Jesus? Simples, Jesus, dava três coisas, para eles, pães, peixes, e milagres, ou seja, quando, enquanto havia pão, peixe e milagre, porque o pão e o peixe, enchem a barriga, e o milagre, é um espetáculo, muita gente, vem na família do reino, eu vou lá, ver esse milagre mesmo, não presta atenção, nada a mensagem, fica assim, não quero ver, que hora que vai acontecer, ela só quer ver, multidão, eu sou contra isso, pelo contrário, se tem alguém, que ama milagre, sou eu, amém? Amanhã, eu estou saindo para a África, para fazer a nossa grande, primeira cruzada, de milagres na África, mas a multidão, ela quer pão, ela quer peixe, ela quer milagre, ela não quer entender, e ela não quer ver, então, Jesus fala em parábolas, para que ela não entenda, e ela não veja, porque o segredo, é somente dado, para os, discípulos, você quer saber, quem é a multidão? Multidão, ela tem algo, que ela, marca, e determina, quem é a multidão, ela quer, tudo, gratis.com, uma vez, eu preguei isso aqui, irmão, a pessoa realmente, foi lá para ver, se tinha o site, tudo gratis.com, de tão multidão, que ela era, que ela acreditou, que o site existia, ela quer tudo grátis, ela não sabe, que o reino de Deus, tem que pagar um preço, ela quer tudo grátis, a partir do momento, que se exige, 1% de esforço dela, ela já pula fora, ela quer sentar, aqui embaixo, aqui na frente, tem gente, que reclamou, de ter sentado, lá em cima, mas nunca trouxe, um dízimo, uma oferta, nessa igreja, e quer reclamar, o ar condicionado, está frio demais, nunca dizimou, nunca ofertou, nada, nunca fez nada, mas ela quer, tudo grátis, e ela quer, a atenção do pastor, e ela quer, que o pastor ore por ela, e ela quer, que o pastor atenda ela, e ela quer sentar, num lugar bom, e ela quer, um estacionamento bom, mas ela não quer, dar nada, porque ela gosta, de tudo grátis, deixa eu falar, uma coisa para você, esse microfone, não foi grátis, foi os dizimistas, dessa igreja, que pagaram, essa cadeira, não foi grátis, foram os dizimistas, dessa igreja, que pagaram, esse altar, não foi grátis, essas paredes, não foram grátis, essa luz, não foi grátis, nada daqui, foi grátis, aqui, tem discípulos, que pagaram um preço, para fazer essa igreja crescer, para alcançar almas, para Jesus, a unção que eu tenho, não foi grátis, são 20 anos, de santidade, 20 anos, de jejum, 20 anos, de renúncia, para Deus, poder me ungir, e me colocar, como um pai, dessa nação, ah, se eu vou ter que fazer, alguma coisa, eu não quero, estava tão bom, quando faz, ai, só o seu pastor, lá, e abençoou, eu já estou bem, não, ela quer tudo, grátis, ponto com, ela não quer, crescer, ela não quer, amadurecer, ela não quer, ser discipulada, agora veja, Lucas 14, meu Deus, acho que eu nem vou ler, isso aqui irmão, é muito forte, esse versículo, acho que é melhor não ler, não, não vou ler mais, leio então, então tá, vocês que pedirem, Lucas 14, 25, eu ia pregar, uma coisa mais amena, mais suave, mas, então você pediu, ora, ia com ele, uma grande, o quê? aí ó, Jesus estava indo, quem estava atrás dele, uma grande? Jesus estava com a multidão, atrás dele, sabe o que Jesus fez? Deu meia volta, e olhou para a multidão, eu fico imaginando, eu gosto de imaginar, bem imaginado, Jesus andando, a multidão atrás, e ele ouvindo as conversas, ai, ele cura, ai, ele dá pão, imagina ele ficando nas conversas, ai, será que ele vai multiplicar, o pão de novo, ai, você viu aquele leproso, que ele curou, e ele vai ouvindo, as conversas assim, ai, tomara que ele faz, mais um peixe, e saia uma moeda, de ouro, da boca daquele peixe, ai, seria tão bom, imagina, se ele fizesse o maná, aparecer aqui também, para nós, ai, eu estou com fome, será que ele multiplica, chocolate também? um sneaker, seria top agora, e eles conversaram, ai, eu estou meio cansado, esse Jesus fica andando demais, porquê que ele não para lá, ai, isso aqui, ele vive que prega, três horas, isso aqui, e ele ouvindo as conversas, ai, ele para, dá meia volta, e diz, algo bem suave, se alguém vier a mim, e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs, e ainda também, a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, você quer ser discípulo? Ou você quer ser evangélico? No Brasil está cheio de evangélico, tem pecador profissional evangélico hoje, tem, tem bruxa evangélica agora, faz macumba lá, e ele fala, paz do Senhor para você, você quer ser evangélico, ou você quer discípulo? Aí o 27, para ficar mais light, e qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser o meu? Oh, oh my God, quem quer ser discípulo? Então, você já sabe a condição, tomar a sua cruz, negar a si mesmo, até se a tua família for contra, você tem que estar feio, o que um discípulo deve buscar? Diga comigo, todo discípulo, deve buscar, ser como Jesus, outra coisa, diga comigo, todo discípulo, deve buscar, maturidade espiritual, e, terceira coisa, diga comigo, todo discípulo, verdadeiro, é aquele, que dá muito fruto, eu fiz uma pergunta no Instagram, esses dias, quem me segue no Instagram aqui? Quem não segue ainda, vai começar a seguir hoje, arroba PR Pedro Medina, postei um vídeo que era assim, se todo cristão, no mundo, fosse igualzinho a você, a igreja seria melhor, ou seria pior? Se todo cristão, fosse a sua cópia, tivesse a mesma fé que você, a mesma santidade que você, a mesma vida com Deus que você, a igreja seria poderosa, maravilhosa, ungida, ou como ela seria? Ela seria generosa, ela estaria crescendo? João 15, verso 8, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito, e assim sereis meus, quem quer ser discípulo, tem que dar muito, me mostre os teus frutos, e eu saberei, se você é discípulo, ou se você não é discípulo, tem gente que não dá fruto nenhum, tem gente que ainda é fofoqueiro dentro da igreja, tem gente que nunca deu fruto, mas fica falando mal do pastor, gente que nunca deu fruto, mas não gosta de dizimar, nem primiciar, e ainda fica falando mal, sabe o que Deus dá para os seus discípulos? Visão, sabe o que a multidão tem? em vez de visão? ambição, diga comigo ambição, visão, visão, ambição, pergunte para mim apóstolo, qual é a diferença? entre ambição, e visão, visão é só discípulo que tem, agora, quem é, multidão, tem ambição, ambição, tem a ver com a sua vaidade, ambição tem a ver com o seu ego, ambição tem a ver com o que você vai ter, eu ou quem você vai chegar a ser, tem pessoas que elas têm ambição, elas dizem, eu vou ser milionário, tem pessoas que elas são ambições, elas dizem, eu vou ser o primeiro milionário da minha família, é uma ambição, eu vou ter um Porsche, vou andar na Avenida Atlântica, eu vou ter uma lancha, eu vou ser o Zé da Lancha, eu vou ter uma chacra, eu vou ter, eu vou ter, eu vou ter, eu vou ter, eu vou receber aplauso, eu vou ser, isso é ambição, mas os discípulos não tem ambição, eles tem visão, ambição tem a ver com o teu ego, visão tem a ver com quantas pessoas serão abençoadas, visão tem a ver com quantas pessoas serão transformadas, quando você tem ambição, Deus não tem nada a ver com a tua ambição, mas quando você tem visão, você chega e diz assim, eu vou alimentar milhares de crianças pobres, eu vou dar educação para milhares de pessoas, eu vou orar por muitas pessoas que serão curadas, o meu livro vai impactar muitas pessoas, a minha empresa vai gerar empregos, que vai mudar a vida de muitas famílias, eu vou poder formar pessoas, eu vou poder abençoar famílias, eu vou poder abençoar casas, ei, venha ser discípulo, e Deus vai te dar uma visão, e Ele vai sustentar a sua visão, e não a tua ambição. Quantas pessoas estão incluídas no teu sonho? Vou falar aqui uma coisa aqui, para quem quer ficar rico, a melhor maneira de você ficar rico, é ajudando outras pessoas a ficarem ricas, mas tem gente que diz, é só eu, eu vou, eu vou sozinho, eu vou lá, eu vou mostrar, agora diga, eu vou ajudar pessoas, eu vou capacitar pessoas, eu vou formar pessoas, eu vou tirar pessoas da pobreza, grande parte da minha empresa vai ser para Sanders, aí você fala, meu Deus, eu vou lá, eu vou ajudar aquelas crianças na África, parte da minha empresa, eu vou ser uma hora em matéria, eu vou ajudar nas cruzadas, aí Deus fala, isso aí tem a ver com visão, não tem a ver com ambição, quem está entendendo o que Deus está falando? Tem três coisas, que Deus usa para formar os discípulos, três coisas, que Deus usa, para formar os seus, número um, diga comigo dor, diga aleluia, Deus usa dor, sabe irmãos, quando eu olho para trás, e todas as dores que eu passei, hoje eu consigo louvar a Deus, porque elas me fizeram mais forte, e elas tiraram de mim aquilo que não prestava, se você decidiu ser discípulo, eu sinto em te dizer, que você vai ter que passar alguns processos dolorosos, tem discípulo aqui entre nós? Se você não passou nenhum processo doloroso, é porque você não é discípulo, porque passar pelo processo doloroso, faz parte, o barro, como foi pregado aqui, o Edilson pregou, o barro, que você é barro, quando Deus quer usar o barro, Ele amassa o barro, Ele bate no barro, Ele arranca as pedrinhas do barro, e ainda te coloca na fornalha, mas quando você sai de lá, você sai um vaso pronto, um vaso para ser usado, deixa eu dizer uma coisa, você que está passando pela prova, você que está passando por processo, é porque você foi escolhido para ser vaso, Deus te escolheu para ser vaso, e Ele está te processando, para te melhorar, para poder te usar, Deus não usa ninguém, que antes Ele não tenha processado, discípulo, às vezes fica sem entender, Deus, eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu ando em santidade, eu não vejo pornografia, eu honro a minha família, eu honro o meu marido, eu honro a minha esposa, porquê que eu estou passando o que eu estou passando? Deus está falando com alguém, você está passando pelo que você está passando, porque Deus te escolheu para ser vaso, Deus te escolheu para ser discípulo, mas essa prova vai acabar muito breve, é melhor você passar pela prova, nas mãos de Deus que te sustenta, do que você sofrer lá fora, na mão do diabo, por causa do teu pecado, como é que é aquela música lá do chorar? se eu chorar? Como é que é? Nós cantamos. Inda que, todo mundo, pra te servir, sem tudo eu tenha que chorar, todas as vozes juntos, te servirei, porque comigo estarás, fecha os olhos, sofrer contigo é bem melhor, do que errar, perdoa-me, porque às vezes, não consigo nem falar, logo as lágrimas, meus olhos, vem molhar, como um sinal, que tu estás, neste lugar, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Segunda coisa que Deus usa, pra você se tornar discípulo, primeiro é a dor, mas ela é passageira, e ela é pra te tratar, e ela é pra te melhorar, número dois, Deus usa pessoas, gente, sabe o que a Bíblia diz? Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia, melhora o rosto do seu irmão, o que esse versículo quer dizer? Que nós somos melhorados, Jesus ao estar em convivência com os irmãos, às vezes você está na igreja, e você fala palavrão, e o irmão te repreende, fala, irmão, não fala palavrão não, ele está te amolando, está te afiando, para você ser melhor, aí você está com o pensamento errado, às vezes você começa a falar uma coisa, que não é a vontade de Deus, e o irmão diz assim, olha irmão, não pensa assim não, Deus manda dizer assim, que a Bíblia é assim, 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 ele te melhora, como o ferro afia, é impossível, você dizer, que é discípulo de Jesus, e não convive com os irmãos, todas as pessoas que dizem, eu não quero conviver com pessoas, você é multidão, você jamais, pode sequer, se considerar, 1% discípulo, porque discípulo, é aquele que ama, o seu irmão, como a si mesmo, discípulo, é aquele que aprendeu com Jesus, a servir os seus irmãos, quando a gente convive, a gente é afiado, ah pastor, mas eu não gosto, porque quando eu convivo, alguém me fere, aí onde Deus, Ele trata você, para você melhorar, porque você aprende a perdoar, é convivendo, ah, mas quando eu estou, eu vejo pessoas erradas, é porque Deus te coloca, ali justamente, para você ajudar, aquela pessoa a melhorar, é convivendo, que a gente melhora, é convivendo, quantas pessoas chegaram, num GC, desanimado, querendo jogar toalha, e ali no GC, um irmão, te deu uma palavra, de ânimo, aonde nós estaríamos, se não tivesse alguém, para nos levantar, me diz uma pessoa, que está de pé hoje, que ninguém orou por ela, que ninguém ajudou ela, que ninguém estendeu a mão para ela, que ninguém deu um abraço para ela, que ninguém profetizou para ela, que ninguém lembrou dela, por um versículo para ela, todos nós, estamos de pé hoje aqui, porque alguém nos ajudou, ah, mas eu não quero conviver, com crente nenhum, eu não quero congregar, igreja nenhuma, eu sou só com Jesus, você está, crendo no Jesus, errado, porque o Jesus, da Bíblia, Ele manda você, amar o seu irmão, perdoar o seu irmão, e tolerar o seu irmão, Deus usa o teu irmão, sabe o que aconteceu comigo, essa semana, um discípulo muito ruim, me alugou no telefone, não obedece, as coisas que eu faço, e eu fiquei nervoso, e eu reclamei, eu falei, que saco, o cara chato, o cara não obedece, o cara ruim, o cara me aluga no telefone, o cara fica só chorando, e eu aqui perdendo o meu tempo, eu falei, Deus, porquê que o Senhor me dá um discípulo desse? Vou tirar essa pessoa da minha vida, aí Deus falou assim, justamente porque eu dei Ele, eu dei Ele para você, justamente por isso, para você aprender a ser paciente, a amar as pessoas, porque às vezes, o que Ele faz com você, você faz comigo. eu falei, Deus, eu não vou orar mais, para ter discípulo certinho não, eu sei que tem os ruins também, que nós temos que ter paciência, amor e cuidado, e tentar de novo, e, ai Senhor, Deus usa as pessoas para, para isso, em terceiro lugar, Deus usa, o serviço, e comigo a dor, gente, pessoas, serviço, me diz um discípulo, que não entende o que Jesus fez, quando Ele pegou a toalhinha, colocou no ombro, e lavou os pés, dos discípulos, e dizem, eu faço a mesma coisa que eu, não existe nenhuma pessoa, que possa se considerar discípulo, que não está disposto, a servir os seus irmãos, pastor, conte comigo, no culto de ceia, mas eu nunca vou servir, em área nenhuma, não vou fazer nada, isso é multidão, porque o discípulo, ele está disposto a servir, sabe porquê que eu estou aqui hoje? Porque eu servi a vida inteira, tem pessoas que dizem, não, tem coisa que eu não faço, pastor, sabe qual que é a crise, de muita gente aqui? A crise é, qual que é meu chamado? Sabe qual que eu estou chamado? Servir em tudo que tiver a mão, a pessoa, não, pastor, qual que é meu chamado? Aí ele só pensa no microfone, ele só pensa no glamour, ele só pensa no aplauso, ei, deixa eu dizer uma coisa para você, você não vai descobrir, o teu chamado para servir, você vai descobrir, o teu chamado servindo, eu ia lá saber, que eu ia virar apóstolo, que Deus tinha me chamado para apóstolo, primeiro lugar, que eu servi na igreja, foi no estacionamento, lá na Flórida, no sol, quem já foi na Flórida, no calorão, sabe que lá, é terrível, e eu ia de terno, servir no estacionamento, e o culto lá não é de noite, o culto lá é de dia, e aí no meio dia, eu estava lá debaixo, daquele sol quente, suando, pingando suor, estacionando pessoas, fui de água, lavei banheiro de igreja, cuidei do ministério infantil, recolhi cadeiras, tem pessoa que fala assim, para recolher um papel no chão, ele não recolhe, pelo contrário, ele ainda cola a chiclete, debaixo da cadeira, e deixa copo sujo por aí, foi uma vergonha cara, já vi gente, vai embora da igreja, porque não, lá em cima eu não sento, eu vou embora, ah, toma, não, com kids eu não trabalho, Fábio, você já imaginou, se você falasse isso para mim, quando eu cheguei para eles, no começo eu falei assim, vocês vão trabalhar no kids, quanto tempo você deixou, não conseguiu assistir, nenhum culto de domingo, por quanto tempo, um ano, dois anos, por dois anos, você não assistiu, nenhum culto de domingo, 21 dias, você não assistiu, nenhum culto, e quem está sendo enviado agora, para ser pastor em Florianópolis, quem é fiel no pouco, não pastor, eu não posso, isso não é para mim, uau, Deus está falando, Deus precisa quebrar o teu orgulho, você precisa servir, vai virar, um anfitrião do GC, abre um GC na sua casa, abre um GC na sua casa, ah, mas as pessoas vão me incomodar, meu filho, você já incomodou muito também, que a tua casa, seja como a casa de Obed e Edom, que recebeu a arca da aliança, quem abre o GC na sua casa, nunca se arrepende, porque a glória de Deus, vai lá, as pessoas que abrem o GC, começam a prosperar a sua casa, serve com o que você tem, serve, 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 e eu quero colocar a última coisa aqui, a diferença, entre, multidão, e discípulo, é uma palavra, diga comigo, renúncia, essa é a palavra chave, que transforma, uma multidão, numa, num discípulo, renúncia, quer conhecer um discípulo dessa casa, pergunta para ele, quantas coisas ele renunciou, tem pessoas aqui que renunciaram, um relacionamento errado, sabe qual que é o problema da multidão, ela quer tudo que tem lá, vida em abundância, promessa, dom, glória, milagres, ideias do céu, ele quer tudo isso, mas ele quer continuar fornicando com a namorada, o namorado, vai ter que renunciar, ele quer glória, ele quer milagres, ele quer tudo, ele quer a família abençoada, ele quer prosperidade, ele quer fé incrível, ele quer tudo isso, mas não quer deixar de mentir, não quer deixar de roubar, não quer deixar de sonegar, não quer deixar de fazer trambique, não quer deixar de enganar, não quer deixar a pornografia, não quer deixar as coisas erradas, não quer deixar a cervejinha no final de semana, não quer deixar a baladinha, não quer deixar o sertanejo, e fica brigando, não, porque é onde está escrito, na Bíblia, discípulo, não fica perguntando, porque é onde está escrito, na Bíblia, discípulo, não procura a Bíblia, para ficar parecendo com o mundo, ele procura a Bíblia, para ficar parecendo com Jesus, as pessoas que não querem renunciar, ele fica procurando na Bíblia, ai, como que eu posso provar na Bíblia, que eu posso ser o mais parecido do mundo, ele procura a Bíblia, para fazer tatuagem, ele procura a Bíblia, para encher a cara, ele procura a Bíblia, para poder ir nas festas, ele procura a Bíblia, para poder escutar a música do mundo, enquanto o discípulo, ele procura a Bíblia, para ser mais santo, para ter mais junção, para ter mais glória, para aparecer com Jesus, para ter mais santidade, para ter mais caráter, Deus está nos chamando para maturidade, a última pregação foi sobre ouvir a voz, para ser discípulo, ouvir a voz de Deus, renunciar, eu quero que você faça essa última meditação, para me encerrar essa pregação, daqui a dez anos, daqui a dez anos, daqui a uma década, se você renunciar, e servir a Deus, você vai estar vivendo tudo isso aqui, e mais, agora eu te faço a pergunta, será que o teu copo de cerveja, a tua música do mundo, vale mais que tudo isso aqui? Será que, só para continuar mentindo, vale a pena continuar mentindo, só, só para ficar mentindo, e perder tudo isso aqui? Será que é esse sexo, que você está tendo antes do casamento, vale a pena, você perder tudo isso aqui, por causa de uma virada de olho? Será que esses, amigos, são amigos mesmo? esses amigos, será que são amigos mesmo, que te levam para a balada, te levam para fumar, te levam para beber, te levam para falar palavrão, te levam para escarnecer, será que esses amigos, que você tem, que fica falando mal de pastor, é, você é um idiota, fica dando dinheiro para pastor, não, aí você fica lá assim, nos dois, não, mas não fala assim não, e continua lá, na roda dos escarnecedores, daqui a dez anos, você trocaria tudo isso aqui, por causa daqueles amigos? Você trocaria tudo isso aqui, por causa, de uma roda de escarnecedores? Você quer trocar tudo isso aqui, por uma noite na balada? Eu não vou renunciar, vou te ler um texto na Bíblia, de um homem que renunciou, e eu vou te falar, o que ele falou, de tudo que ele renunciou, Filipenses 3, verso 4, ainda que, também podia confiar na carne, se algum outro cuida, que pode confiar na carne, ainda mais eu, Paulo dizendo, aí Paulo vai dar a lista, de tudo que ele era, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas, o que para mim era, ganho, reputeio, reputeio por, perda por Cristo, no original está escrito, esterco, tudo isso que eu tinha, renunciei, e o considero como esterco, e na verdade, tenho por perda, todas as coisas, pela excelência, do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual, digo amigo, sofri, está vendo a dor, sofreu a dor, qual sofri, a perda, de todas essas coisas, e as considero como, escória, ou esterco, para que possa ganhar, e seja, achado, nele, se você chegar para um mendigo, e falar para ele assim, larga tudo que você tem, ele vai falar, não, essa é a única panelinha que eu tenho, a roupa dele toda rasgada, essa é a camiseta que eu tenho, essa aqui é a pedra de craque que eu tenho, esse aqui é o meu isqueiro, favorito, aí você fala, cara, larga tudo, quero te tirar daí, eu quero te dar roupa, eu quero te dar comida, eu quero te dar dignidade, eu quero cortar tua barba, fazer teu cabelo, te colocar um terno, te dar um emprego, para você ser, não, você acredita, que 99% dos mendigos que eu convidei para sair da rua, me disseram que não queria, você acredita, eu, já evangelizei muito na rua, quem já evangelizou mendigo na rua? quantos deles não quiseram renunciar? assim, é você, que está apegado ao pecado, e não quer renunciar, você é um mendigo preso, na sua porcaria do pecado, sendo que Jesus quer te dar vida em abundância, que de pé nessa noite extraordinária, vamos dar um aplauso ao Espírito Santo, renuncia nessa noite, tudo aquilo que te impede de buscar a Deus, renuncia a mentira, renuncia a falta de perdão, renuncia a tua boca suja, renuncia o sexo ilícito, renuncia você ficar se embriagando, renuncia a roda de escarnecedores, renuncia a aparência do mal, renuncia a tudo que não glorifica a Deus, e eu quero te dizer, daqui 5, 10 anos, você vai chegar com a tua família na igreja, vai descer do teu carro, abençoado, trazendo o teu dízimo, tua oferta, cantando, alegrei-me quando me disseram, vamos a casa do Senhor, você vai ser próspero, você vai entrar no avião comigo para as nações, você vai ajudar a abrir igrejas, você vai ter GCs na tua casa, você vai viver uma prosperidade sobrenatural, vale a pena renunciar e ser discípulo de Jesus, baixa os seus olhos, Espírito Santo, só o Senhor pode convencer de pecado, só o Senhor pode convencer de justiça, só o Senhor pode convencer de juízo, aleluia, coloca, a sua mão direita aberta assim do seu lado, com os olhos fechados agora, eu quero que você pense, o que está te impedindo de servir a Deus, o que está te impedindo de ser um discípulo verdadeiro, o que está te segurando, eu quero que vocês, de uma maneira profética e simbólica, coloquem na sua mão, aquilo que te impede de ser um verdadeiro discípulo, é um relacionamento errado, são amizades erradas, são negócios ilícitos, formas de ganhar dinheiro ilícitos, enganando, mentindo, o que você tem? Prostituição? Espírito Santo me mostra, é uma garota ou duas garotas de programa, que estão assistindo o culto aqui, renuncia, você vai ver que Deus vai te dar um emprego muito mais digno, e vai te prosperar, e ainda vai te dar uma família, um marido que te honra e que te ama mulher, coloca na sua mão agora, se você já sabe o que está te impedindo, de ser um melhor discípulo, pode fechar a mão, se você não sabe, continua com ela aberta, até o Espírito Santo te mostrar, aleluia, talvez é o nome de um amigo, talvez é a tua namorada, o teu namorado, que Deus não quer, esse relacionamento, talvez, é a fofoca, talvez é o falar mal, talvez é o criticar o pastor, tudo que estiver te impedindo, talvez é pornografia, talvez é a raiva, é a tua ira, talvez é a tua falta de perdão, talvez são os palavrões, que você não para de falar, eu não sei o que você precisa renunciar hoje, talvez é a música do mundo, talvez é a roda dos escarnecedores, aleluia, pega isso, que te impede de ser o melhor discípulo, e diga assim, em nome de Jesus, eu renuncio, tudo, que me impede, de ser o maior discípulo de Jesus, joga no chão agora, e pisa assim, em nome de Jesus, aleluia, ainda aqui, para te servir, Jesus, eu tenho que chorar, te servirei, porque comigo estará, sofrer contigo, é bem melhor, do que errar, o que é o maior discípulo de Jesus, eu tenho que chorar, 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 eu tenho que chorar,